E aí galera, olha só, é só mato, é só mato galera É um trechinho que outro de estrada, mas olha, é top aqui hein, olha esse dedo Olha a velocidade, dá pra caramba, tá aqui, mano, surreal, surreal É um trechinho de leve Vou, vou, um pedaço de solto Olha o que é a picada desse masto Olha o que é a picada Olha galera, vai passar aí ó, não vai espiar não hein Aí sim ó, top hein Pega lá ó Coisinha subia hein E aí E aí E aí Bem chanfriado Pô, pedi um dia bem calor pra nada, tá bem boa galera E aí E aí Nossa, tá descendo que é um tiro tá E aí E aí E aí E aí E aí Eu que trilho ia tomar pra descer a galera É legal, hein, galera, que sobe, cara Caralho, como tá vindo aqui, hein? 3, 4, 2, cara Olha o trombone Uhul Nossa, aqui vai dar um tranqueirão É um bafé Uhul Você é louco, é que vai ganhar Olha o trombone Vamos lá Vamos lá Olha o trombone A pedrinha aí tava Pegou na pedra Pegou na pedra Tchau Tchau A mãe daquela pedra que essa moto Ela também me atirou longe É bem difícil Do jeito que eu gosto É bom É bom É bom Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se vocês já perceberam, galera, mas eu gosto, mato e subindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito molhado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.